Salve família, hoje estamos com todo mundo em pânico, 4 famílias, já sabem que existe o primeiro, o segundo, o terceiro Vai lá e assiste, e deixa aqui o like, o seu comentário se você está gostando Qual outro filme a gente pode trazer, e se vocês querem que a gente traga o último 5, só depende de vocês Deixa muito seu like, seu comentário, apoia esses filmes para a gente continuar trazendo os filmes que vocês recomendam Já sabem que o filme mais comentado, ou série, nesse, 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 nesse resto daqui, vamos estar trazendo, né Lirana? É isso aí família, então comentem bastante, deixem o like nos comentários, no vídeo que vocês viram aí, que vocês querem Que a gente traz pra vocês Pode ser família, mas agora sim, mas, vamos lá Play Eu consegui achar no YouTube, Lirana Sim, melhor, porque o site às vezes estava ruim É, estava travando um pouco E a qualidade é do outro também A arte é melhor que Ah, sim, está boa Lira, Lira na vida Ah, socorro, socorro Eu morri Você vai levar o Contra, sim, no contato Kobe? Jogos Mortais Quem está aí? Sim, é que sempre fazem uma referência nos inícios, né? Sim, filmes de terror Doutor Phil? O que que está acontecendo? Eu não sei Eu estava fazendo um programa de adolescentes com trauma de abandono e de repente acordei aqui Os garotos vão ficar mais traumatizados ainda Olá, cavalheiros Vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês Os dois jogaram outras pessoas para ganhar a vida Mas hoje, ao jogar pela vida de vocês É quando os dois vão começar a enalar gás metal Não, vocês têm 120 segundos para conseguir o antídoto Senão morrerão Não pode ser, como vamos sair daqui? Que comece o jogo Olha Acerte o aro com alguma coisa Isso aí Droga Desculpe Shaquille Não estou furioso com você Mas estamos a um minuto da nossa morte Bloqueie os pensamentos negativos Pense positivo Acerta essa porcaria de cesta Por que você fez isso? Feriu meus sentimentos Sua roupa? Seus sentimentos? Que se danem os seus sentimentos Todos reclamam dos seus sentimentos Eu sou obeso Meu filho é malcriado Me ajude, me ajude Cala a boca Porque eu não indireito ninguém Eu sou um idiota imprestável Mamãe estava certa Mamãe estava certa Ei, ei Tem que se controlar É um médico brilhante Não é bem assim O que? Só digo para as pessoas Aceitarem a vida como ela é Eu não sou nem psicólogo Sou um eletricista O que? Ué Eu fracassei, Shaqu Fracassei com você Beleza Ainda temos 30 segundos Não vai adiantar Claro que vai Ele quer que a gente corte os nossos pés Você primeiro Não brinca É Você não deve ser homem o bastante A sua mãe estava certa O que? O que? Nunca Quem é o medroso agora, mamãe? Isso é como tirar você de criança Ai caramba Consegui Estamos salvos Qual é o problema? É o pé errado O que? O que? O que? Lyra da vida, mamãe Lyra da vida Todo mundo em pânico 4 Nossa, ele não é nada Nossa, esse cara Ninguém acreditava Nos primeiros anos do século XXI Que o nosso mundo estava sendo observado De perto por inteligências superiores Que lançavam olhares de cobiça Sobre o nosso planeta I like big bucks in a cana Lá em cima no espaço O mal terrível Preparado para atacar a raça humana Que não suspeita de nada Acordou cedo Volta para a cama Vem logo Vem Esse menininho aí não é do grito? Não sei se nunca esse filme Esse aí Não é como os outros Por exemplo O da Samara Esse clássico Que todo mundo viu Eu já vi por margem e tudo Mas esse aí do grito Esse aí não é nada Eu sei Você sentiu minha falta Eu também senti a sua Olha, você está ótimo Eu vim agradecer Por arranjar aquela entrevista de emprego Para mim Não Veio numa boa hora Eu preciso me manter ocupada Agora que Cody está fora de casa Acabou de fazer 11 anos Matriculei ele na escola militar ano passado Lá tem um excelente programa Não sei As crianças crescem tão rápido Fiquei sabendo que você estava namorando de novo Conhecendo você Aposto que ela é inteligente Que chotesca Ah, 90 pontos Tom, o seu trabalho com os idosos me inspirou muito Supersona, normaliza o sono Porque eles têm tanto para nos ensinar E temos tanto para ensinar para eles Mas ultimamente Eles na realidade são iguais a nós Só que mais velhos Enfim Eu espero que uma carreira nova Ajude a tirar as lembranças ruins Da minha cabeça Eu aposto que tem lembranças ruins também Ele é o tipo de pessoa que a gente não esquece nunca Às vezes acorda no meio da noite Querendo saber onde ele está Aí eu lembrei Eu sei que senti falta dele também Mas tem sido muito difícil para mim Eu estou falando sem parar, né? Mas se a gente não colocar as emoções para fora A coisa fica dura E a gente tem que segurar o pepino Mas quanto mais dura é a situação Mais dura é a vida Mas a gente tem que tocar a bola para frente É como se a gente estivesse Arribando um barro enorme Às vezes os problemas são tão grandes Que a gente até fica com dor de cabeça E aí, o que a gente diz, né? Meu Deus! É, você pode recorrer à religião Ou à família Ou aos amigos Mas você ainda está em aboli Então, por isso que eu quero virar minha carreira Porque eu vivo tão em sintonia com as emoções dos outros Eu acho que eu sempre tive o dor de saber Que eu estou falando Que estranho Que estranho Que estranho Pra quê? Brian, vá para casa Você trabalhou 16 horas sem parar Tem que fazer hora extra Espera aí Não se preocupe não Eu estou legal Brian, o que estão fazendo? Eram barras de ouro Não, os macacos não Ei, Tom O que aconteceu lá em cima? Ah, qual é? Isso pode acontecer com qualquer um Ah, é? Já sei qual é o seu problema Assim que as coisas se grossam um pouco Você desiste Tem razão Peço demissão Não entende, não é? Você podia ser o melhor Se você traçasse um objetivo Ah, não sei não Dá um tempo O que você quer, Ed? Eu acho que eu não sou bom Talvez eu não tenha o tom Para ser um vencedor Do que você está falando? Você mandou o bloco Aquela unidade H500, não foi? Ah, qual é? Aquilo foi fácil Tom, Ryan Há quanto tempo eu não te vejo É, pois é Eu passo cada minuto da minha vida Trabalhando num guendaste Eu odeio meu trabalho Aí, Tom Como é que tu está, mané? Mahalik CJ Esse aqui é meu garoto Tom, Ryan A gente trabalhava junto nas docas Fala aí, fala aí Fala aí Aí, Tom Como é que está a família, brother? Está lembrado da Marilyn? Tua mulherzinha gostosa E dá para esquecer? Me deu fora É, eu sei Eu peguei ela uma vez O quê? Eu também Estou falando da Marilyn Que delícia Meu pai me apresentou para ela Pois é, desde o divórcio A minha vida não tem mais sentido Metade do tempo Eu fico andando Feito um zumbi Oh, não faz piadinha com zumbi Esse negócio é sério Aí, sabe a Lachandra Da Rua 120? Sim Ela me contou Que eu vi um zumbi Mexendo na lixeira dela Outro dia Na manhã seguinte Ela foi encontrada sumida É O quê? Na boa Como é que alguém É encontrado sumido? Oh, mané Porque ninguém sabe Onde você está Quando descobre que você não está Oh, gente Eu estou querendo pedir Oh, está querendo dizer Que você pode aparecer e desaparecer ao mesmo tempo Não, Rosé Ruela Você não aparece e desaparece ao mesmo tempo A mulher não é o Dennis Copperfield É, gente Não, não, não Mas você pode sumir de um lugar E aparecer em outro lugar totalmente diferente Aí quando você aparece Você não está desaparecido E quando você desaparece Você não aparece A menos Que você seja um zumbi Tá Qual é? Aí, cara Você mandou muito bem agora Eu devia escrever isso no blog Eu vou criar uma comunidade no orgulho Já é, então Aí, Tom Sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Você tem que se isolar disso Precisa de um tempo Ah, sei lá Não, não Ele tem razão Você tem que pescar com a gente Eu e Marraly Que descobrimos um lugar ótimo no último verão É É um lugar maneiro Aí Tá com frio? Um pouco Aí Ó, irmãozinho Eu não escorrego no tomate não, tá ligado? Ah, tá beleza, irmão Eu também não Não escorrego no tomate Ó, que parada é essa? Relaxa, meu irmão Só tô tentando pegar umas bolinhas I belong with you Inside my mind In my dreams I've kissed your lips A thousand times I sometimes see you pass Outside my door What the hell? What the hell? This is me you're looking for I can see in your eyes Brother I can see in your smile Coitado I can see in your eyes I can see in your eyes And my arms are open And wide Cause you know just what to say Oh baby And you know just what to do And I want to tell you so much I love you I love you Ai A gente pegou muito espeito Pirarucu Pirarucu Droga Tom, eu não quero que você pense que Eu só espero que isso não afete a sua opinião Por que você fez isso? O que o cara vai pensar de mim? Meu Deus Atrasado de novo, Tom? Marilyn Achei que estivesse de mudança Ah, isso é o que eu posso pagar agora Você tirou tudo de mim no divórcio Eu só fiquei com o meu nome O juiz também me garantiu o nome ontem Agora é conhecido oficialmente como Horácio P. Mactetas O que? Seu novo marido deve estar Feliz Ele é um bom homem Sustenta a família Não é como você Que nunca se importou com os nossos filhos Opa, isso não é verdade Eu sou um ótimo pai Filhas Pai Ei Oi, Rachel Como é que estão as coisas, minha princesa? Tá trancada Opa, eu te ajudo, lindinha Deixa que eu levo Não, não tem problema Não, eu não me importo Ué, eu também não Te vejo na terça-feira Aê, Marilyn Tá linda com essa barriga De grávida Eu não tô grávida Não, eu falei por falar Ela Que horror Infelizmente ele cometeu suicídio E ai, meu Deus Ah, não liga pra ela Ela escorregou e caiu Você é minha nova melhor empregada Está pronta para começar hoje? Ah, sim, tão rápido Confia em mim Ah, você vai adorar esse trabalho Vem, vou te mostrar Podemos começar em 10 minutos Vem, vem que eu te mostro Senhor Cody Alô O que é isso? Calma Eu vou levar a senhora pra cá Vem, vem logo Desculpe Te encontrei Conheceu a senhora Norris? Ela sofre de catatonia É, eu tava tentando levar ela de volta pra cama Quando eu entrei, ela tava caindo no chão Achei que estivesse machucada É claro, é claro Eu ajudo Segure as pernas dela Aí eu seguro os braços Senhora Norris Eu vim pra cuidar da senhora, tá? É, eu tô muito feliz em conhecer a senhora também É um trabalho perfeito pra você Vou te mostrar o resto da casa Vem que eu te mostro E aí, o que achou? Deixa eu ver a cara aí Eu não sei Tem uma coisa muito estranha nesta casa Uma presença Uma presença? Ah, deixa de ser boba Não há nada de errado aqui Engraçado Sempre sonhei em morar numa casa como essa Com o meu marido Mas acho que isso ficou no... Ah Passado Ah, quer ver lá em cima? O bairro é muito tranquilo Tem escola e comércio aqui perto O piso é feito de madeira Muito resistente Passou em quase todas as inspeções O quintal é grande Tem quase 30 metros de comprimento Tem um jardim Lênha artificial É Ah Ah, e aqui fica o banheiro Muito amplo, muito... É, é sim Parece uma casa ótima pra trabalhar Mas eu continuo tendo essa sensação de mal Mal? Está falando bobagem Sabe alguma coisa sobre as pessoas que moravam aqui? As pessoas? Não Eu não sei nada sobre elas Ah, eu não me lembro de nada Senhor Cody, tem alguma coisa estranha acontecendo nesta casa? Estranha? Não seja boba Essa casa é perfeitamente normal O senhor tem razão É que eu... Sinto como se alguém espiasse a gente Ah Senhor Cody? Fui eu, Cindy Eu estou contente por contratar vocês Muito Muito E as mortas Nós temos plano de saúde Plano mentário E duas semanas de férias remuneradas Espero que você possa começar hoje mesmo E talvez Fica na semana inteira Você é perfeita pra esse trabalho Uma oportunidade maravilhosa pra você Senhor Cody, está escondendo alguma coisa de mim? Ah Ah Eu estava... Sujo Ah Então E o trabalho? Ah, vou ficar Ah É Pega a luva Estou aqui dos fundos Rob, vem cá Vem logo Eu sim, você não vai Muito obrigado, irmão Anderson Estamos juntos Muito obrigado, irmão Estamos juntos Deu dois subos de presentes aí Para o irmão Shumat e o dezinho Aí sim, agradeço, irmão Anderson Siga com ele Olha, Rachel Isso é coisa de homem Confia em papai Ah Maravilha, Rob Pronto pro expresso Tom Ryan Tô Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você Então tá Eu sei que desapontei vocês dois Mas nem imagino como é difícil ser pai Ah, quando começar? Conta pra mim Tudo bem? Meus olhos Meus olhos Melhorou Muito Ah, tudo bem Eu já tinha levado bolas na cara Oi Eu sou sem despedida Tom Ryan E você mora aqui sozinha? Eu estou cuidando da senhora Norris Mas É Pela primeira vez na minha vida Eu estou sozinha Hum Sei como se sente Já vi que temos muita coisa Em comum O que um fala, o outro Escuta Completa É Talvez a gente só precise de um amigo Queria ter um Bom, e eu tenho que voltar pra senhora Norris Tá na hora de colocar ela no soro Depois eu tenho que escovar entre as banhas dela E tenho que remover o pus das infecções E aí eu abro e enfio a mão Eu tenho que voltar pra mim E aí eu abro e pra senhora лучше Eu coloquei uma bolsa e vim pôr barba. Que maravilha. A gente se vê. Com certeza. Tá. Pronto, senhora Norris. Está na hora de tirar as suas caquinhas. Merda. Pronto, senhora. Ah, senhora Norris. Já notou alguma coisa esquisita nesta casa? Não? É, a senhora tem toda a razão. É bobagem minha. Não. Calma. Prontinho. Olha aqui. Ah, coitada. Não precisa ficar com medo. Eu vou cuidar da senhora. É. A senhora e eu vamos nos tornar sempre famintas. Ai, que nojo. Com certeza. Relaxa, tá? Agora a orelhinha. Ah, mas o que é que é que é que é? A outra. Isso. O nariz. Ó. A senhora tá bom, né? A água tá quentinha. É gostoso, né? Ah, meu Deus. Ah, me perdoe. Nossa, que nojo verão. Que nojo. Que nojo extremo, meu Deus. Que porquice. Que porcada. Ah. Ura? E? Ura? Ura. 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 O que é isso? É que tem um filme assim? Sim Eu não lembro muito mais porque é antigo Mas se não me engano tem a face do meu grito Foi sem querer Eu não vi você machucou? Não Tô bem Minha garganta amorteceu o impacto Ainda bem Eu fiquei nervoso Meu filho O que foi? Assustado? Não é nada não é que Tem uma coisa estranha nesta casa Ontem à noite eu vi um rosto Peraí, tinha um nariz? Tinha Então diga se era um rosto mesmo Aí apareceu uma mão estranha no banheiro e uma coisa horrível na escada Eu não posso passar por isso de novo Ah, entendi Tem outro cara né? Você ainda ama ele? Ah Muita felicidade pra vocês dois Ah, espera aí Você não tá entendendo Dói demais falar disso mas Você merece saber Eu já fui casada Sai da frente mina! Não me chama de mina Você me alucina Quero o composão da frente branquinha Bom Já fui casada duas vezes Meu marido e eu vivemos um sonho Senhoras e senhores A desabriante Se canta Relaxa Cid Lembre-se dos treinos Concentra-se Quem é o outro dia? Tente-se adivinhar de onde vem o próximo sonho Depois de vinte vitórias seguidas Só tinha que vencer mais uma Para ganhar o cinturão Você vai acabar com ela, né? Cid Cid, me escuta Eu sei que tá com medo Mas eu acredito em você Você pode vencer Lutem Se fizer isso de novo Tira um ponto seu Tá ouvindo? Olha só isso Eu vou saber o que aconteceu Eu não me lembro o nome Se eu... O Mike Tyson? Não dá pra ficar vendo isso 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 Não me lembro o nome É o Mike Tyson? Não 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 Foi aí que eu perdi a calma E cometi o maior erro da minha vida Cid Não Hã? Hã? Uh... Uma moeda Não Uhhh Não Não Tire Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu quiser amar de novo, tem que ser alguém que fique sempre comigo. Eu não tenho um histórico muito bom nesse aspecto. Pergunte ao meu filho. Já perguntei. O que é um vacilão? Isso não é importante. O que importa mesmo é que eu desapontei muita gente. Eu tenho que ir. Espera aí. Eu acho que eu não nasci para ser feliz. Mas tem alguma coisa em você que me faz querer tentar. Já mostrou o garoto. Por que é isso? Por que é isso? Por que o sapatão escuro? Com o vento da ídola na direção da super-estade. Por que nenhum de nós tem secadora? Eu nunca tinha visto nuvens como essa. Não, 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 não. Corre! Está tudo bem? Está. Por que um trovão assim? E tempestade forte? E que vento abundante. Bota abundante nisso. Imagina só ficar lá fora. Pelo som, esse último relâmpago caiu perto. Não se preocupe. O raio nunca acerta o mesmo lugar duas vezes. Cadê o ídolo? Achei que estava com você. Com você. Oi, filhinha. Pronto. Acabou. Está tudo bem. O cheiro desse último raio parecia de... Cocô gigante. É, o raio. Eu... Eu vou procurar o hobby. Cara, você acabou. Eu não sei o que aconteceu. Da noite estava funcionando. Não sei o que está acontecendo. O carro não quer pegar. Eu não estou chegando nada. Pega, estraçada. Pega. Meu cocô não quer mais sair. Por quê? Como é que está, Martin? O carro estava funcionando, agora não pega mais. Não esqueça o fio terra. É uma boa ideia. Morte, América! Que droga! Morte! 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 Daí pode Sucesso dos anos 80 Destruir a humanidade 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 Troquei, eu consegui com um viciado ali. Por quê? Porque vocês são minha responsabilidade. Agora entra aí, vocês só têm o seu pai. Ei! Aí, tá fazendo o quê? Tô pegando o carro, Marvin. Ah, para com isso, Tom, não vem de brincadeira. Entra no carro, Marvin, senão você vai morrer. Tá bom, então. Não, peraí, eu tenho que destravar. Ainda tá trancada. Por que você tá mexendo ao mesmo tempo que eu, hein? Como assim, ao mesmo tempo? Ó, vou contar até três. Um, dois. Por que você fez antes do três? Porque você disse três. Um, dois, três, abre a porta. Qual é a tua, meu irmão? Eu tô tentando entrar no carro. Um, dois. Para aí, vocês dois. Seguinte, você entra no três. Qual que era isso que eu tava fazendo? Não mexa, eu tenho que destravar a porta. Tá bom, então a gente tenta no quatro. Quando eu disser três, não vai ter que se preparar com quatro. Vai ter todo o tempo no mundo. Quer saber? Vai, eu pego outro carro. Tá bom pra você? Estressadinho. Cara, chato. Ah, irmão, eu prefiro morrer. Não! Uma menina tinha um patinho. Ela cuidava e devia comer o patinho dela. Mas um dia o patinho se soltou e fugiu da menina. O pato correu pra estrada e continuou correndo até achar um lago. Sr. Presidente, acabaram de informar que o país está sendo atacado por alienígenas. Aham, tá bom. Sr. Eles já conseguiram arrasar algumas cidades. Se não fizermos nada, eles matarão todos nós. Entendi. Eu vou cuidar disso num minuto. Agora eu tenho que descobrir o que acontece com o pato. Senhor, a cada minuto que passa, mais pessoas estão morrendo. As pessoas vão morrer de qualquer jeito. Mas esse pato tem uma chance de sobreviver. Eu já li essa história também, Sr. Presidente. O pato morre. Que nojo. Isso é horrível? Sr. Presidente, e os alienígenas? Estão nos atacando. Então os pais dessas crianças podem estar todos mortos? Vamos ouvir uma outra história. A bela amortecida. É, adormecida, Sr. O senhor deve ir agora pra casa branca. Eu não entendo as crianças. Me lembre de aprovar a pílula com o amor. Sim, Sr. Tem gente aí? Peraí, isso é meu. Olha quem é. Cindy! Brinda! Caramba! Há quanto tempo! É? Quanto tempo! Achei que você estava morta. É, eu também achei que você estava morta. O que está fazendo aqui? Estava nesse avião? Não, eu estou tentando fazer uma boa matéria. Agora eu sou repórter do noticiário local. Olha, você está se dando muito bem, hein? Eu estava trabalhando. Vamos olhar. Isso é Detroit. E isso é Detroit depois do ataque. Ué? Ai, meu Deus. O ataque foi devastador. Acabou, Cindy. A humanidade perdeu a guerra. Não! Não ainda é esperança. Eu acredito que tem alguém aqui que sabe a solução. Talvez até saiba como voltar voando. Vem comigo. Pode dar uma boa matéria. Ah, pode até ser. Mas como a gente vai chegar lá? Nenhum carro funciona? Ah, peraí. Vê se funciona. Aê! O meu carro é o último que funciona! É assim que eu me viro, gatinhas! Tem razão, Cindy. Funcionou direitinho. Eu acho que seja para isso, né? Eu acho que era para conectar no carro. Ah, funcionou. É, funcionou. Olha só quantos feridos. Isso é tão triste. Aí, aquela ratazana parecia um gambá. Achei que a gente não ia terminar mais nesses botas. Loco, eu vou ter que tomar um banho quente depois de todo... O que aconteceu? Ih! Zumbis! Eita! Não sei que eles se morderem, não! Uma boa notícia! Eles ainda aceitam eletricidade! Vovocinha? Os zumbis pegaram minha vovocinha! O que é que eles fizeram com a minha vovocinha? Essa velha trocou minhas fraldas! Olha ali! Ei, ele está de carro! Ele está de carro! Aquele carro está funcionando! Abre a porta! Entrei no carro! Oh, gente! Esse carro não é meu! Eu daria carona, mas não posso! O carro não é meu! Não é meu! Não se preocupem, crianças! Com as portas trancadas, eles não têm como machucar a gente aqui! Não se preocupem! Papai te ama, filho! Papai te ama! Calma! Crianças! Por que? Para trás! Para trás! Para trás! Me dá arma, eu fico com o carro. E o que eu faço com ele? Eu não quero o carro! Eu não quero o carro, eu só quero a arma! Eu não vou te dar a arma, eu quero o carro! Então, você quer uma arma e você quer um carro! O que você quer? Ah, eu nunca tive uma faca! Tudo bem! Vamos trocar os três! Um, dois, três! Isso está certo? Acho que não! Pai! Estão levando o carro! É, então... A gente vai andando, né? O que? É assim? Você vai desistir? É, é isso aí, vou desistir, rapaz! Se quiser um herói, vai buscar em outro lugar! Por que? Vamos! Espera aí, deixa eu ver se eu entendi bem. A menina abraçou o pato, e aí ele morreu? Senhor presidente, o país está sendo atacado. Quero falar com a governança nacional. Não seria a segurança nacional? Senhor, esta mulher testemunhou um dos ataques. O que tem a nos dizer? Eles são indestrutíveis! Eles botaram fogo na roupa de todo mundo! Era gente pelada para tudo que era alado! Você estava nua? Não! Graças a Deus, uma boa notícia, enfim. Dá uma lembrança para ela. Ah! Ah! Liu Kim! Liu Kim pegou meu sanduíce! Cuidado, o Russell Crowe pegou meu telefone Aquele não pode assistir em mim Que gracinha de pomposão Onde é que a gente tá? Eu não sei, mas estamos perto Fica perto da placa de 100 quilômetros Alguma coisa errada? Não, é que... Eu conheci um cara E queria saber se ele tá bem Ah, você ia amá-lo, Brenda Me fala o nome, de repente eu já amei ele Tom Ryan Já peguei Um chinês cheio de pano Não, não Ele é o tipo de homem Com quem eu quero viver o resto da minha vida Cid, olha Que lugar é esse? Eu não sei Mas o pai do menino tá aqui por perto Nós vamos ter que procurar Não dá pra gente se misturar vestida assim Ai, Brenda, olha Ah, ele é maravilhoso, você não acha? É, eu acho Muito bom Me apanharam ainda Ezequiel Ezequiel, cadê você? Ezequiel, vamos apostar uma corrida? Vamos Tem que passear Ah, não Não, não, não Ele é um gatinho Amigos, amigos Amigos, não temam o barulho daqueles de quem não falamos Há uma trégua entre nossa vila e as criaturas além fronteiras E então, quem quer fazer a oração? Ah, Ezequiel Pipim Pipim, vagina Amém Ah Papai Olhe Por que motivo você interrompeu a celebração da união conjugal de Mordecai e Ross? Os guardas pegaram duas forasteiras perto da cabana O interrogatório das forasteiras está aberto Mas antes, Marta, tem alguma notícia? Nathaniel, Winston e Alice Smith me informaram sobre as intenções dele Ele pretende fazer sexo com ela o mais rápido possível Ela pretende fazer jogo duro no início, mas depois vai liberar Silêncio Temos questões mais importantes a discutir Eu temo E a presença das forasteiras Atrairá aqueles de quem não falamos Se fala daqueles de quem não falamos, então Você não falou daqueles de quem não falamos Não falamos daqueles de quem não falamos, pois não falamos daqueles de quem não falamos Ancião Hale Devemos acolher as forasteiras em nossa vila Jeremias Devia ter mais cuidado com a sua língua Me desculpe, Ancião Hale Mas às vezes a minha língua fica totalmente fora de controle Esse é um problema com o qual eu tenho muita experiência Posso ajudar o rapaz no local onde não tenha mais ninguém Ou podem assistir, eu nem ligo Silêncio Silêncio Os Anciãos consultaram Muito bem Gente, eu sei, ele está fazendo que está na sua casa entrar caramba Virou no banheiro você é esse sim virou caidinha você sabe que esse é você você é o caidinha seu seu brioco seu brioco nossa saiu ainda com o toba sujo mas agora que fazem parte da nossa vila entendam o seguinte nunca mais poderão sair não como seu filho morreu o destino do mundo está em jogo sabem o que fazer o senhor que matou ele é o tipo de parada que não rola com a gente essa vila não é mais o que era poucas horas após o ataque devastador dos alienígenas os líderes mundiais se reuniram nas nações unidas e neste momento sombrinho para o mundo a raça humana deposita a esperança na sabedoria e na liderança do presidente dos estados unidos senhoras e senhores senhoras e senhores o presidente dos estados unidos o senhoras e senhores o senhor Claro. O governo é coitido. Então, um português, um francês e o Papa estão no mesmo avião. O piloto diz, ei, algum de vocês foi circuncisilidado? Aí o Papa levanta a batina e diz, cala a boca, seu burro, você nem sabe falar direito. O israelense pediu para o japonês abrir os olhos, mas o japa disse, eu não estou fechando os olhos, judeu manuco. Foi você que me vendeu esses óculos vagabundos. Qual é a diferença entre um belga e um monte de bosta? O belga bebe vinho, mas um monte de bosta tem xerubom. Mas agora, agora é sério, gente. Eu estou aqui hoje na Un, porque a terra foi atacada. Estou feliz, Paca, em informar que podemos revidar o ataque. Meus ministros militares do pentagrama conseguiram fazer o impossível. Eles capturaram uma arma de raios de calor dos alienígenas. Como sabem, os raios de calor destroem o corpo, deixando apenas as roupas. Nossos engenheiros conseguiram reverter a polaridade da arma com a esperança de que agora possa ser usada contra os invasores alienígenas. Alienígenas. Pessoal, o que eu estava falando? Ah, sim. Esperamos que os escudos das alienígenas sejam vulneráveis a essa arma recortigurada. Pessoal, peraí, peraí. Peraí, pessoal, calma. Pessoal, essa nova tecnologia parece assustadora. Mas eu acredito de coração que esse canhão de raios de calor seja a nossa melhor chance. Permitam que eu faça uma demonstração. Vamos ver se está ligada no planeta. Sim, não dá para ver direito, não. Está tudo para fora, tudo pendurado a um monte de fio. Olha só essa coisinha cor-de-rosa aqui. Alguém traz um lubrificante para eliminar essa mosca. Entrou. Rada, meu pai, está todo mundo pelado. Ninguém tem vergonha. Ninguém tem senso de descer. Também está pelada. Tô, é? Eu achei que estava com o meu casacão de couro. Senhor. Isso não são botões? Não. Eu estava subindo e descendo isso como se fosse um zíquico... Presidente, por favor. Eu já sei evitar o papo. O que foi isso, mamãe? Aí, está vendo a erva vermelha? Não. Falta muito para chegar na casa da mamãe? Sei lá. E não sei mais quanto tempo consigo carregar sua irmã. Eu vim andando todo esse tempo. Mãe, então o que é que... Eu te pago. Fica junto de papai. Pai, olha. Aí, pessoal. Eu quero ajudar. Bob! São os traibos. Não! Não se mexa. Aconteça o que acontecer. Não saia daí. Eu volto logo. Aí, galera. Cheguei. Muito maneiro. Espera aí. Você ficou maluco? Não. Eles vão pagar metade da minha faculdade. Que irado. Rob! Uh, caramba! Que doido, meu filho! Ih, olha esse cara! Isso é tão legal! Rob! Rami! 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 Oh, menininha. Você tá sozinha? Olha, vem comigo. Eu cuido de você, não é, gente? Vem cá, você tem um irmãozinho? Larga, minha filha! Fugam, crianças! Esse maluco é mais perigoso que os tripods! Por aqui! Eu levo vocês em segurança! Eu levo vocês para um lugar seguro. Não sei se é uma boa. Confirmem, eu sou excelente para julgar cada vez. Não sei se é uma boa. Não sei se é uma boa. Não sei se é uma boa. Prenda! Você conseguiu! Não sei se é uma boa. Você aprendeu rapidinho e produziu uma manteiga excelente. Tem certeza que nunca desnatou? Lá em casa a gente não chama isso de desnatar. Não sei se é uma boa. O que é isso? Vocês não são monstros Senhora Henderson Idiota cara de porco O que aconteceu? É o Harry Ele sofreu um ataque cardíaco Com uma faca cravada Quem fez isso? Foi o Ezequiel Harry Você tem que ir para um hospital Não é tarde, podemos salvar você Talvez possa começar Saindo de cima dessa faca Por favor Me deixem a sós com o Cindy e Brenda Eu tenho muito a dizer a elas Prestem muita atenção Eu não pertenço mais a este mundo Mulherzinha Brenda O que? 50-100 levou nove tiros e continua vivinho da Silva Boxe Vem cá, Henry Quem matou o menino foi você ou não? Não Eu amava ele E amava a mãe dele demais Eu devia ter ficado com ele quando ele morreu Foi horrível O que aconteceu? Tem que me contar Eles entraram num ringue de boxe Era uma luta pelo título mundial feminino E houve um acidente horrível E houve um acidente horrível Ai meu Deus Na luta dela Tudo esse tempo eu procurei o assassino dele E fui eu, Brenda Eu que sou culpada Henry, seu filho me disse que se eu achasse o assassino Eu saberia derrotar os alienígenas E ele estava certo Não entende Tudo o que tem a fazer é... Quem foi que tirou esse idiota da cadeia? O irmão dele, o xerife Aberrações Prontinho, querida Nós vamos morrer, não é? Que isso, não vai acontecer nada com você Eu ainda não perdi ninguém na vida Você perdeu o hobby É, só o hobby, né? Nada disso importa agora O que importa é que eu estou aqui com você Tenta dormir um pouquinho Canta uma canção de Ninar? Não conheço nenhuma Canta pra mim aquela do trenzinho Desculpa, fofinho Eu não conheço essa não Se quer que o dinheiro Tem que ser uma Vadia Rebole por um tindim Se for uma vadia Descendo até o chão Se for uma vadia Oh não, ela não roda a bolsa Ela é uma vadia O que? Oi Pode entrar Senta aí O meu nome é Oliver Tom Ryan Tá com medo? É claro que eu estou Eu não estou Já encarei a morte várias vezes Mas isso é diferente Isso é uma guerra Não É extermínio Não é uma guerra É só uma batalha entre homens e varejeiras Ou dragões e lobos Ou homens montados em dragões Soltando os lobos nas varejeiras Tom, você não entende o que eu estou tentando dizer? Esses aliens têm um ponto fraco Parece que os japoneses mataram alguns lá em Kikoman Hein? Kikoman? Isso é molho de soja Claro, é Pouco sódio O que eu quero dizer é que você e eu temos que enfrentar essas coisas Nós temos que botar essas coisas no chão Construiremos os nossos tripods E terão quatro partes O que eu quero dizer é que você tem que enfrentar essas coisas no chão Rachel Qual é o segredo, Brenda? O que está faltando? Ah, por favor, chega de monstros fajutos A lua, chega de monstros acharam A lua, chega de monstros fajutos A lua, chega de monstros fajutos E��요, chega de monstros fajutos Eu prometi que eu acharia você. Onde é que a gente está? O que é isso? Algum tipo de cesta conectada ao tripod. Nojo! Eu sei, é horrível. Mas por quê? O que esses alienígenas nós querem? Não sei, mas estão pegando todo mundo. Jovens, velhos, ricos, pobres, rappers. Papai! Reggio! Papai! Entraram numa blusa. Eu morri. Você não morreu, não? O quê? Ah, Brenda! Ah, Brenda! Ah, Brenda! E aí? Podia ser pior, né? Querem trocar? Eu quero! Caralho! Brenda, olha! Pô, eu falo antes. Foi sim! Os alienígenas mataram um dinossauro! Olá, homônimos. Bem-vindos ao interior do tripod de comando. Cadê a Rachel? O que fez com a minha filha? Tudo tem a sua hora, Tom. Mas antes, eu quero jogar um pouco. Os dispositivos que estão vestindo serão ativados em 60 segundos. O botão na parede é atrás da Cindy. Desliga ele. Mas cadê a chave? Eu vou dar uma dica, Cindy. Que o jogo comece. Ah, é... Eu... Não entendi. Tudo bem. Talvez isso ajude você a ver. Ah... 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 É... Você quer que eu... Corte? Alguma coisa? Isso é mais do que óbvio. Ah... 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 A chave está atrás do seu olho, entendeu? Ah... 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 Soltar, entra aqui. Ela vai pegar a chave. Que? Ah... 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 Olho falso. Eu perdi numa briga de bar em 96. Ah... 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 Eu espero que isso não estrague nosso lance. É claro que não. Ah... 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 É tarde demais para experimentar isso aqui. Silêncio. O jogo não acabou aí. Ah... Ah... Richard! Pantem. Bobby! Ah... Pantem. A única coisa que mantém seus filhos vivos, Tom, é você. É... Foi bom te conhecer. Ah-ha! Não contaram com a minha astúcia! Ao contrário. Eu estava contando comigo. Eu choro-te. Esmaga-bolas. Por quê? Virou omeleque! Têndora! Sushi! Está de mim! Oh, claro! Meu Deus! É isso! Se for sangue. Henry era padrasto! Você é que é o pai do menino! Onde você conheceu ela? Eu passei as pernas em Cabo San Lucas. E daí? Eu não sou preconceituoso. É sério. Quem liga? O que é isso? Custa os seus maus, maridos cosetes de Cilom. Seu filho não ia querer isso A alma dele vaga pela terra por causa da dor que está provocando Não, atravesse a galáxia em busca de vingança Mas eu que sou a culpada, libere os outros Ah, não vai dar não Viu só como eles pegam nas paredes Olha, Steve, olha como eu perdi a minha garroia Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe Ai Tu perdeu o joelho da batalha Não, ai, por que? Tu só sopou Ai, que palhaçada sem graça Eu sei que você é revoltado com a humanidade por causa do seu filho, mas Não, eu moro em Deus Matar a gente não trará seu filho de volta Não, todos pagarão vendo o que você fez Além disso, eu já construí essa coisa Quando a armadilha prender vocês, vai prender a corrente Seus filhos estarão salvos Mas vocês terão uma morte terrível Podem aguentar aqueles que vocês amam Vocês têm 60 irmãos Não Não se preocupe, crianças Eu não vou soltar vocês dois Tudo bem se soltar, pai Tudo que você tinha que fazer Era mostrar que me amava E me mostrar o que significa ser um homem E me mostrar que eu podia amar de novo Nós perdoamos, pai Os espetos Eles pararam Crianças Pai Você está poupando a nossa vida? Qualquer um pode ter pago Mas é preciso ter coragem para perdoar A invasão terminou E aí? É E aí? Eu acho que é Me desculpe, sei lá Ah, fala sério Ah, tá bom Eu peço perdão Para matar milhões de pessoas Tanto faz Tanto faz Feia Você está bem, Brenda? O que é que foi? Nós estamos em paz agora Eu só estava selando um pato Aham Vamos embora, Brenda Vamos, vem Adeus, soltar Vem que não perde meu número Será que você pegou o monorré? Não, tá beleza Ela disse que era virgem Ih, estamos ferrados Meu Deus Que isso Ué, a pôrmina está grávida Ah, agora vai lembrar Ah, agora vai tomar Ah, tá Ah, você só sué E olha só É o vovô Não, é meu novo marido Ah, isso é tão romântico Há sempre um chinelo velho Para um pé descalço Então o amor venceu no fim E os invasores foram destruídos Porque este mundo Nosso mundo É o mundo dos homens O que? Nós ganhamos o direito de viver aqui E enquanto amarmos A humanidade prevalecerá Todos os nossos inimigos Fracassaram Em suas tentativas De nos derrotar Todos foram derrotados Por seus próprios planos nefandos Entre todos os mundos Por todas as galáxias Estamos sempre acima Sempre à frente de todos Ninguém pode ameaçar A nossa existência Ninguém pode desafiar O nosso espírito E por quê? E todas as qualidades Que nos tornam únicos É o amor Nossa maior força E é por causa do amor Que a humanidade Um mês depois Obrigada Obrigada Bem-vindos ao programa de hoje Vamos receber um homem especial Com notícias especiais Isso mesmo Ele está na emissora Essa não é a... O homem que salvou o mundo Só um homem A galera não Essa é a nossa A gente só é a doze Uau É só isso? Ah, tá Então, está amando Estou Eu estou amando Você é um amor Quando está amando Obrigado Então, fala dela Ela é demais É maravilhosa Mas é muito complicada Ah, você está dizendo Que ela é complexa Não é? Eu quero levar uma bifa Ele está doitinho Ele está doitinho Então, rai Ele está doit Você está doitinho Eu estou doitinho Eu estou doitinho Essa é uma da bifa Ele está doitinho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus, muito bom, família. Deixa aí o like e o comentário se você está gostando de trazer esse tipo de filme. Se vocês querem o último, que é o quinto, só vai depender de vocês. Apoia muito que assim a gente continua trazendo. Recomenda algum filme também. Recomenda aí, família, algum filme, alguma série que vocês querem bastante aqui no canal. E deixa o like que ajuda muito. Pois é, família, nós vamos no próximo vídeo. Amamos vocês, valeu.